Música Hoje conversamos com um dos pioneiros do rock no Rio Grande do Sul, Flávio Basso, mais conhecido como Júpiter Maçã ou Júpiter Épo. Presente na cena musical desde os anos 80, Júpiter fundou duas bandas de peso no rock gaúcho, o TNT e os Cascaveletes. Nós discutimos sua trajetória, seu recente acidente e sua volta aos palcos dia 7 de outubro no Bar Ocidente em Porto Alegre. O primeiro contato de Júpiter na cena musical de Porto Alegre foi na segunda metade da década de 80, quando, junto com Charles Master, outro expoente do rock gaúcho, foi a um show no Bar Ocidente. E eram os replicantes tocando a Nicotina. Nicotina, Nicotina, tá no meu pulmão. Eu me impressionei com todos eles, mas são Cláudio Heinz e Vander Hildner que me sacudiram. Realmente me tiraram de sério, eu gostava, gostei dos quadros, repito. As linhas, a bassline, o bass bassline do Euron e o jeito do Gervásio tocar bateria. Caralho, ele faz cinema, mas ele faz um papatum, 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 papatum. Ele vai cair para a janela, ele vai cair para trás. Não, nada disso aconteceu. Os replicantes eram incríveis e eram, e eram, e foram fundamentais para que eu ingressasse na carreira musical. O músico é inspirado tanto por artistas de renome mundial quanto por bandas atuais. O The Beatles, The Stones, The Kinks, Caetano, Agal, o Chico Buarque, a François Zardy, o Serge Ginsbaum. Eu sou influenciado por essas pessoas maravilhosas, estou esquecendo um monte de gente, tá? Eu sou influenciado também pelos contemporâneos, pelo EAS, pelo Franz Ferdinand, pela, agora, como é que chama? Princesa Chelsea. A música, como todo ofício, requer um processo criativo. Quanto a essa mística de que as drogas influem na criatividade musical, Júpiter foi bem claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, definitivamente. Eu escrevi e fiquei deslumbrado com as minhas primeiras canções que eu escrevi e eu não usava drogas. Eu era uma criança. Eu tinha 13 ou 14 anos com as minhas primeiras musiquinhas que eu não usei para ninguém. E eu não usava drogas. Porque nós temos as drogas dentro de nós. Mas, então, quando eu acabei escrevendo as minhas primeiras canções, eu descobri a marihuana, com 16 aninhos, 15. E comecei a escrever as minhas primeiras à base de D. Bom, aí quase que ficou antagônica a minha posição em relação aos valores anteriores do no-drugs. Até porque eu era virgem nessa coisa do drugs. Mas passou essa fase. Não sou e não quero me considerar e não me considero uma pessoa drogada. Ou acho que vai ajudar a nossa criatividade. Definitivamente. Não. Não vai. Em 2011, surgiu o selo Jack, com foco nos lançamentos da carreira solo do artista. Jack. Jupiter, Apple, Corporation and Kingdom. A Jack é para cuidar dos meus negócios em tese primeiro dos meus negócios. Os lançamentos, o cuidado, o carinho, a delicadeza, o approach todo, a qualidade máxima. Eu vou zelar pela qualidade máxima dos meus lançamentos. Então eu não quero envolvimento com essa, com aquela, com aquela outra gravadora. Parcerias, sim. Para a distribuição, para as gravações, para as captações. Mas para o lançamento, para aquela polida, para aquele acabamento final, artesanal, artístico, é que essa empresa cuide disso com toda a atenção. No dia 19 de julho deste ano, Jupiter sofreu uma queda do segundo andar do prédio onde mora em Porto Alegre. Eu estava em São Paulo, numa correria. Vim aqui em Porto Alegre, só resolver umas coisinhas, tal, da sede da Jack, e acabei me acidentando. Eu vi em um especial sobre o Lepacur, me emocionei. Então, resolvi dar um passeio noturno e tal, e achei que seria mais interessante sair pelo lado de fora, né? Sair pela sacada. Pareciam-me bem mais excitantes aí pela sacada do que pela porta. Então, acabei caindo e sofri um acidente. E não vou estar tocando todos os instrumentos. E sim, era o único e alguns instrumentos com a mão direita nesses shows que seguem. Eles reconstituíram meu pulso. É chamado microcirurgia. Não é uma cirurgia fácil. É pulso. São muitos ossinhos, nervinhos. I don't know, cartilagens. Eu não sei, é algo muito delicado. E eu também machuquei a lombar. Isso foi perigoso, bastante. E eu estou usando esse colete aqui, justíssimo. Mas só a recuperação está indo muito boa. O artista já deu uma ideia de como vai ser a sua volta aos poucos. O show dia 7 de outubro vai ser um show raro, quase caro. Na verdade, raríssimo. Muito, muito mais raro do que sequer pensar em quase caro. Porque eu vou tocar canções assim que eu não toco há 15 anos, que é mais ou menos a idade que eu tenho de Júpiter Maçã e de Júpiter Apple. Que eu vou tocar canções que eu nunca toquei nunca, né? Never ever. E que eu vou tocar também coisas secretíssimas que na hora as pessoas vão sentir essa pegada. Então vou estar lá agora com 44 anos, tocando com pessoas muito bacanas, como o Bruno Suman na bateria, o Júlio Cascais na guitarra, o Lido Guitar, o Filipe Faraco, adoro as linhas de baixo dele, o Leonardo Boffi nos teclados, o Moog, Moog and Organ, Keyboard, de maneira geral. E um convidado especialíssimo, que isso eu já posso anunciar, que é o Marcio Petraco, tocando suas coisas, country, folk, seus mandolins, seu banjo, seu pedal, o estilo, pedal, o estilo, pedal, o estilo, o estilo de guitarra. Bom, eu gostaria de estar lá. Fazendo uma prévia do show do dia 7, Júpiter Apple cantou o Beetle George, um clássico de seu repertório. Eu posso estudar 5% do que vai ser o show do dia 7, de amostra. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Eu deveria parar de beber, porque eu não estou fazendo bem a quem me ama. Eu deveria me converter ao hinduísmo, comida vegetariana, mantras e Krishna. Aonde for parar aquele ministro que eu queria cantar, como o Bito Grote, Aleluia. Ale Krishna, 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 Aleluia. Boa noite! One!